Hoje foi dia de visitar a Renner para um provador fashion esperto, do jeito que a gente gosta, cheio de looks lindos, com muita, muita informação de moda, muita novidade e muito lançamento. Sigam comigo pra vocês verem isso de pertinho. Bom, eu começo esse primeiro look com um look que eu achei muito a minha cara. Achei chique, achei elegante. A gente sabe que marrom é considerado aí hoje o novo preto, mas com muito mais leveza, muito mais delicadeza. Aqui eu escolhi esse blazer que tem esse veludo cotele, que é esse veludo como se fosse um listadinho só que de textura, e a flare no tom, no subtom, pra trazer esse efeito bem elegante, de uma forma geral, pra esse look. Eu amei! Por aqui eu fiz uma composição dessa blusa que é quase uma batinha, com uma calça que tem uma modelagem bem diferente. É um jeans, mas é um jeans mais moderno, com um recorte diferente. Achei bem legal pra atualizar o look. E aqui a gente tem esse efeito bem delicado, que tá super em alta. Blusas, batas, levinhas, com amarração de laço e babadinhos, vocês vão ver muito por aí. A numeração da calça tá um pouquinho maior do que a minha, mas acho que deu pra entender como fica o look no todo. Por aqui, uma proposta que é bem a cara do nosso verão vindo aí. Mais uma vez, as batinhas, a gente sabe que o amarelo, especialmente o amarelo, nesse tom um pouco mais esmaecido, tá super em alta. E eu brinquei com esse shortinho que eu achei a coisa mais linda deste mundo. Eu sempre escolho shortinho numa numeração maior do que a minha, porque eu acho que fica mais chique e mais confortável, acima de tudo. E essa é uma proposta que funciona bem com rasteirinha, com anabela, com sandália de tira, até com tênis, com várias possibilidades pra alegrar aí o nosso verão. Esse look arrebatou o meu coração, tanto que veio pra casa comigo. Gente, eu amei essa composição. É uma saia que tem um shape um pouquinho assimétrico, mas na medida, porque eu não sou a maior fã de assimetria do mundo. E esse top, essa blusa, né, que tem esse shape com o tomário que cai, o babadinho, e fica um conjunto muito lindo. Mas, se a gente pensar em desmembrar, a gente tem aí muitas outras possibilidades com essas duas peças que juntas ficam muito lindas, concordam? Já aqui, eu pensei numa peça única bem fresquinha, bem maravilhosa, bem elegante, mas ao mesmo tempo, sabe aquele casual chique? Aquele despojado, descomplicado, porém elegante? Aqui, esse macaquinho, que tem essa faixa na cintura, já vem com ela. Então, é legal pra deixar o corpo, né, a silhueta bem feminina, mas que a gente também pode tirar, tanto pra usar com outro cinto, ou mesmo pra usar sem o ajuste na cintura, né, isso é muito de gosto de cada um. Mas é uma peça, né, uma proposta muito legal pra gente adquirir por aí. Quando eu falo que as batinhas estão super em alta, é disso que eu tô falando. Especialmente quando a gente pensa que o porro tá super voltando, tá super em alta, e as batas representam muito bem esse mood, né, essa tendência. Aqui, eu compus com a calça flare, uma calça flare bem, bem justinha, com uma lavagem mais tradicional, nem muito escura, nem muito clara, e compus aí com a bata pra trazer um pouco esse equilíbrio, né, já que tem muito volume em cima, um pouco menos de volume embaixo. Eu amei vocês! Mais uma proposta de peça única, só que dessa vez com a calça, né, ao invés de uma bermudinha, ou seja, um macacão longo e não um macaquinho. E aqui a gente tem aí esse marrom muito lindo também, muito elegante. Na verdade, é um marrom mais claro. Essa peça tem uma textura super gostosa, super levinha, e mais uma vez aí a gente tem o efeito cargo e a cintura marcada. Outra proposta que pode ser usada como conjunto, como eu fiz aí, que é essa saia, essa saia longa, na verdade é uma longuete, e a gente pode usar com um coletinho, eu coloquei um top por baixo, a saia tem um bolso, que é super bem-vindo, né, mas a gente pode usar fechadinho, ou a gente pode usar com uma blusa por baixo, de repente uma gola alta, ou mesmo uma blusinha com uma manga 3 quartos, ficaria uma proposta bem legal, bem leve, bem fresca. Por aqui não tem como não começar dizendo que essa calça roubou meu coração, essa calça vem na sarja, uma sarja off-white, digamos assim, com esse detalhe da cerejinha, que eu compus com a regata em ribana, que tem um tecido muito bom, muito firme, inclusive tive vontade de trazer pra casa, em várias cores, e achei realmente um look bem leve, bem despojado, bem na cara da geração Z. Por aqui uma proposta um pouco mais séria, com um vestido que casa perfeitamente bem com o ambiente de trabalho, mas se a gente souber dosar com acessório, mostrando decote na medida, fazendo um ajuste na cintura, a gente consegue levar esse vestido pra vários momentos diferentes, várias situações. Ele veste super bem, tem um tecido maravilhoso, e ele realmente conjuga aí com várias possibilidades de acabamento, de acessórios, de sapato e tudo mais. Eu simplesmente amei. Aqui, a gente tá vendo uma composição de um conjunto que tá super em alta. Realmente, a gente tem visto muito por aí a ideia dessa parte de cima. Tomara que caia, porque essa alcinha sai, e a calça mais larguinha, mais soltinha. Confesso que eu achei que ficaria muito melhor no meu corpo, eu não sei se a modelagem, a numeração da parte de cima, tava maior do que o devido, mas eu achei mais legal fora do corpo do que no corpo. Por aqui, eu aproveitei a calça flare que eu já tinha levado pra experimentar essa blusa aqui. Vocês não tão vendo muito bem, mas ela é no peplum, que tá vindo aí com tudo na temporada. E é uma blusa muito linda, que parece quase um poá, mas não é. É um desenhozinho diferente, mas de fora fica aparecendo. Então, o branco com azul marinho conquistou meu coração tanto que veio pra casa comigo também. Agora me conta qual foi o seu look preferido. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Lembrando que os links estão na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Beijo, tchau! Tchau!